Olá, esse é o Turbvap, canal da Turbina a Vapor, com mais um Turbvap Conversa, aquele quadro onde a gente traz aqui especialistas da área, para poder falar um pouquinho mais sobre outros territórios, que não especificamente de turbinas a vapor. Hoje o nosso tema é falar um pouquinho sobre caldeiras de recuperação, e como eu não conheço sobre o assunto, eu trouxe aqui dois convidados para bater um papo com a gente. Eu trouxe o Luciano e o Fábio, que aceitaram o convite. Boa noite, muito prazer, senhores. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. Enorme prazer em falar contigo. Sejam bem-vindos e quiserem começar a falar um pouquinho já de caldeiras, se apresentando, fique à vontade. O nosso papo aqui, para quem está acompanhando, não tem roteiro prévio, nada. Então a gente ligou a câmera aqui, está saindo conversando. Então, prazer em receber vocês aí, pessoal. Vamos bater um papo aí. Vamos lá, Luciano. Quer se apresentar primeiro aí, Luciano? Vamos lá, me apresento sim, sem problema. Rapaz, Luciano Antônio de Mauro, 42 anos, casado e pai do Theo. Um filhinho de cinco aninhos que eu tenho. Eu sou formado em engenharia ambiental, né? Trabalho já com celulose de papel já há 20 anos, né? Na área de meio ambiente, depois passei pela área de utilidades e recuperação química, tá? Então já trabalhei em diversas unidades de celulose de papel, trabalhei na época da Ripaza, depois Suzano, depois Fibria. Passei, tive uma temporada também fora do Brasil, passei um pouquinho na Ence, na Espanha, foi uma temporada diferente, né? E depois, agora estou trabalhando aqui na Bracel, em Lençóis Paulista, tá bom? Esse foi um pouquinho do teu roteiro até hoje. É isso que a gente precisa, trazer esse pessoal que tem experiência, que já enfrentou muito pepino pela frente, né? Rapaz, eu passei por situações já bem alegres e outras bem difíceis, né? Isso que é o interessante da coisa. A gente vai contar um pouco sobre isso aí. Então, meu nome é Fabio Henrique Lucas da Costa, né? Também tenho 42 anos, casado, tenho três filhos, né? Um pouquinho mais que o Luciano, sou meio exagerado. Pai do Lucas, Raíssa e Isabelle, e moro aqui na cidade de Três Lagoas, né? Mato Grosso do Sul, então estamos aí com uma hora de diferença aí de vocês aí. Estou um pouquinho mais cedo aqui. Minha formação, eu sou engenheiro eletricista, né? Minha formação, minha graduação. E aí tenho um milhão de formação aí, né? O Fábio gosta de estudar, hein? Eu gosto de estudar, eu gosto de estudar bastante, né? Então, eu tenho mestrado aí em engenharia mecânica, pós-graduação em segurança do trabalho. Atualmente, estou fazendo aí doutorado em engenharia química na Universidade Federal de São Carlos. E também, como o Luciano, trabalho aí há mais de 20 anos na área de... Nas fábricas celulose, né? Sempre na área de recuperação e utilidades, né? Também trabalhei em várias fábricas, né? Comecei na Cenibra, passei pela Orça, Grupo Jari, International Paper. Também, como o Luciano, a gente se conheceu aí fora do Brasil, né? A gente trabalhou junto na Ense, lá na Espanha. Tá. E depois, quando eu voltei da Espanha, eu fui pra... Eu fiz o contrário, Luciano. Eu fui pra Bracel, a Bracel Bahia, né? O Luciano trabalha na Bracel São Paulo. Eu fui pra Bracel Bahia, fiquei um tempo lá. E depois, vim trabalhar junto com o Luciano de novo aqui na Suzano, em Três Lagoas, né? E agora, o Luciano me abandonou aí. Foi pra Bracel, mas faz parte do mercado, né, Luciano? A dança das cadeiras, né? Ronaldo, você sabe que esse mercado, esse loja de papel, é um mercado muito interessante, vamos dizer assim. E bem dinâmico, né? Porque a todo momento, as fábricas novas estão surgindo e o pingue-pongue vai existindo, né? E é muito interessante os investimentos que estão sendo feitos, né? Tá uma expansão aí que você não consegue acompanhar, né, cara? É, vamos falar assim, essa última fábrica aqui da Bracel e Lençóis Paulistas inaugurou em agosto do ano passado. Agora nós estamos falando de uma fábrica nova da Suzano no Cerrado, ali, né? Líbano, Mato Grosso do Sul. Líbano, Rio Pano. Daqui a pouco nós estamos falando de outra do Paraguai, tem a CMPC que está aumentando, tem mercado pra todo mundo. Isso é muito bom, né? É isso aí. Então eu acho que pra falar de caldeiras aqui, a gente não vai ter muita dificuldade, né? É, a gente gosta de caldeira, viu? Eu falo pra você, viu? O bichinho picou a gente, a gente gostou, viu? Ô, Ronaldo, eu tenho, antes de falar de caldeira, né? Eu, na verdade, até falo um cenário que eu comecei a trabalhar em caldeira em 1960 e poucos, né? Porque meu avô foi operador de caldeira de recuperação, meu pai foi operador de caldeira de recuperação, e eu acabei vindo aí pra essa área aí, tá? Então, eu já tenho aí, já tenho já uns 50 anos aí que eu conheço caldeira de recuperação. Eu não sei que esse homem gosta tanto de caldeira, rapaz. Bom, como eu tinha falado com vocês, né? Eu já havia falado, a ideia é que é bater um papo, nada muito técnico, né? Nesse primeiro momento, nessa primeira conversa, a gente dá uma introdução, eu até falei pro Fábio, assim, né? A gente conversando pelo LinkedIn, eu falei, olha, o público ele é bem variado, né? Quem acompanha o canal. Então, a gente tem pessoal de operação, de manutenção, pessoal de engenharia. Então, eu acho que nesse primeiro contato, não adianta a gente ir a fundo num problema específico, ou num assunto tal, sabe? Ou naquela vírgula da coisinha ali. Acho que tem que ser uma visão mais geral pra quem é da área, né? Talvez. E depois, dependendo da demanda, né? Surgir novos assuntos, né? O pessoal teve que cobrar mais coisas. A gente vê se há viabilidade e a gente fazer uma coisa mais direcionada. Então, é isso. Fica à vontade aí. A ideia é passar um conceito geral, tá? Sobre o equipamento, sobre a caldeira. E um pouquinho mais de toda essa trajetória que vocês falaram aí, né? Coisas que vocês vivenciam, dificuldade do pessoal, qual que é, né? Qual que... como que é... Onde que estão aí os segredos aí pra desvendar as caldeiras aí? Tá bom. Eu vou começar com algum bate-papo aqui, Fábio. A gente vai entrando. Vai entrando e vai. Vai entrando aí pra seguir um caminho que ele também deseja, tá? Tranquilo. Vamos falar assim, caldeira de recuperação, quando a gente fala... É um gerador de vapor também, né? Caldeira de recuperação. Ela tem dois objetivos, né? No processo de celulose, né? A caldeira de recuperação, ela tá envolvida dentro de uma área chamada... Dentro de uma indústria chamada celulose de papel, né? Existem outros tipos de caldeiro. O Fábio pode falar um pouquinho depois delas aí, que o Fábio gravou um curso sobre isso também, né? Mas dentro do ramo de celulose de papel, ela tem duas finalidades. Uma, que é o nome disso, caldeira de recuperação química, né? Então, ela faz a recuperação de químicos pro processo. Nós estamos falando em recuperar sulfato, principalmente, né? No processo de produção de celulose Kraft, né? Que usa na sua base o sulfato, né? E também ela tem o outro objetivo, que é gerar vapor, né? Então, ela gera vapor pras turbinas, pra gerar energia elétrica e distribuir vapor também pra fábrica, né? Então, no passado, e num passado não tão longe assim, nós estamos falando há 20 anos atrás, as caldeiras de recuperação não eram... Naquele momento, né, Fábio? Eram caldeiras que a gente considerava grandes, né? Eu, por exemplo, trabalhei com caldeiras de recuperação de 500 TSS dia, né? E quando a gente fala 500 TSS dia, é a capacidade dela, tá? Capacidade de queima de licor. Então, quando a gente fala em caldeira de recuperação, você fala em queima de sólidos, que você expressa em toneladas de sólidos secos, que é TSS por dia, né? Então, toneladas de sólidos secos queimados por dia. E a gente expressa também em geração de vapor, né? Então, eu tinha caldeiras pequenas, né? Que gerava 50, 60 toneladas de vapor por hora. E queimava 500 TSS, né? 500 TSS hoje aí pra você, Luciano? É uma hora de queima. Hoje é a minha variabilidade, vamos falar assim. O Fábio tá trabalhando agora no Grupo Suzano, que tá ali em Três Lagos. Ele tem duas caldeiras de recuperação. Uma de 5,900 toneladas de sólidos secos por dia. E outra de 8,900. E eu agora tô aqui na Bracel e Lençóis. E nós estamos trabalhando com uma caldeira aqui de 14 mil TSS. Então, olha... Então, ela é como se fosse uma caldeira, mas é uma caldeira secundária, certo? Vamos falar assim. Pro processo de celulose, ele não vive sem a caldeira de recuperação. Não existe um processo de celulose hoje sem uma caldeira de recuperação. Por quê? Porque, antigamente, vamos botar aí 1950, 1960, quando as fábricas de celulose apareceram no mundo, né? O meio ambiente não era o principal e nem a fase econômica da coisa. O que eu queria? Era produzir e entregar celulose pro mercado. E como você fazia isso? Você pegava isso, você usava madeira, que é o princípio da geração em celulose de papel, e é o uso de madeira, no caso de eucalipto ou pinos, principalmente, né? Que usa... Pela facilidade de manuseio dessas árvores aqui, né? Dessas espécies no Brasil, né? Pela rentabilidade que traz. Só que lá atrás... E a produtividade também, né? O Brasil lá ali... Exatamente, a produtividade. Por exemplo, nós que trabalhamos fora do Brasil, na Espanha, uma árvore disponível para corte e produção são 14 anos. Aqui no Brasil são 6 anos, 7 anos no máximo, entendeu? Então, lá atrás, utilizava-se a indústria de celulose de papel, e você não estava preocupado só com o meio econômico e reaproveitamento de energia, essas coisas. Você produzia e o que extraía do digestor, que saía a parte massa, que era a celulose, e a parte líquida, que era a parte do licor preto, a parte sólida aproveitava e a parte líquida era jogada para o rio de novo, entendeu? Então, ambientalmente, isso era gravíssimo e uma perda de energia absurda, né? Então, o que o meio foi desenvolvendo? Vamos recuperar isso de alguma forma. Aí surgiram as caldeiras de recuperação química, que era utilizar esse licor, onde você passa uma evaporação e concentra, e depois você usa para queimar isso na caldeira de recuperação. Aí você gera vapor e você recupera no processo químico o sulfato, entendeu? Então, foi assim que ela surgiu. Passou a ser economicamente muito viável, né? Porque você recupera químicos, você não compra isso do mercado, e você também gera energia com isso, né? Isso aí. Hoje, Ronaldo, só para curiosidade aí, hoje o principal produto na fábrica é a celulose, né? Mas hoje nós temos um segundo produto, que é a venda de excedente de energia elétrica, né? Então, assim, hoje com a eficiência, né? Com as novas tecnologias, equipamentos muito mais modernos, muito mais eficientes, você tem uma sobra muito grande de energia hoje, né? Então, as indústrias de celulose, de um modo geral, têm colocado isso aí na rede e vendido aí, né? Para o mercado, né? Isso traz uma receita, né? Um cash cost da indústria muito mais baixo. Porque imagina se você não exportasse energia. Hoje, qualquer fábrica de solas de papel moderna, elas exportam energia, elas não compram mais energia. Então, o volume de dinheiro... É uma tendência que vem para ficar, não tem jeito, né? É, não tem jeito, cara. Tem jeito. Ainda mais no Brasil, né? Com essa matriz toda aí, com os problemas recentes que nós tivemos, o custo de energia nas alturas, não vai ter... É, é um caminho que é bom. E é uma indústria confiável na geração de energia, porque ela está 24 horas produzindo energia e exportando também, entendeu? E isso você joga no mercado, sai no leilão, você vende essa energia e traz dinheiro para dentro da empresa, né? Bom, mas voltando a falar de caldeira, aquelas que nós falamos de caldeira... Para quem não conhece um pouco do ramo de celulose de papel, depois o Ronaldo deixa o nosso link aí, deixa o nosso contato, quiser entrar em contato com a gente, pode entrar, a gente adora falar do tema. Não, é, inclusive depois aqui tem um treinamento de vocês aí e tal, né? A gente faz uma apresentação breve, né? Mas deixa aí os contatos para o pessoal que tiver interesse e ir atrás disso aí, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aí na frente lá. É, isso aí. Então, as primeiras caldeiras de recuperação, o Fábio pode contar um pouco mais disso também, que tem bastante história, eram caldeiras muito pequenas. Uma caldeira, por exemplo, você queimava o licor na caldeira, tinha um bico de licor, né? Antigamente ainda era fornos de recuperação, né, Fábio? De que a gente tinha, né? Então, hoje, por exemplo, você fala de uma caldeira de um bico de licor. Isso há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com caldeira de recuperação. Hoje nós estamos falando de 26 bicos de licor queimando na caldeira. Entendeu? Então, é uma agressividade na mudança tremenda. Uma caldeira de 500 toneladas de solo seco para 14 mil toneladas de solo seco. Então, eu não sei onde isso vai parar, viu, Ronaldo? Eu, na indústria que o Fábio estava trabalhando ali em Três Lagoas, era uma caldeira enorme, né? A caldeira de quase 8.900 TSS. Era um ventilador de ar primário, dois secundários e um terciário. Aqui, agora, onde eu estou, aqui na Bracel, na Sols Paulista, estamos falando de dois ventiladores primários, dois secundários, dois terciários. A coisa aumentou muito agora. É, o negócio de escala, a economia de escala, né? Vai ser cada vez maior. É isso aí. O processo, os equipamentos. Já se fala em caldeiras de 20 mil TSS, né, Luciano? Já existem projetos aí de 20 mil TSS. Eu não consigo imaginar uma caldeira desse tamanho ainda, na minha cabeça. Olha que a gente trabalha com isso há 20 anos já. Eu não consigo imaginar uma caldeira de 20 mil TSS. E o Brasil já vai puxando um pouco a fila. Eu vi, por exemplo, a maior caldeira do mundo lá. Eu não sou da área, mas eu até estava procurando falar sobre isso, enfim. Mas você vê que as coisas vão acontecendo aqui mesmo, né? Exatamente. E daí você fala assim, as caldeiras aumentam, né? Numa proporção aí, poxa, enorme e muito rápido, né? Agora, e a nossa responsabilidade com isso aumenta muito também, né? Porque você imagina, quando a gente está falando em caldeira de recuperação, onde você tem a parte, quem conhece um pouco de caldeira de recuperação também, a parte interna da caldeira, onde a parte tem os tubos, é a água circulando dentro, entendeu? E você queimando um combustível, que no caso nós estamos falando do licor preto, né? Que vem da celulose, né? Que vem do processo da celulose. E você tem combustíveis auxiliares, como gás natural, como óleo, né? Óleo 1A, óleo pesado, que a gente chama, né? Tem óleo 1A, 2A, óleo 3A. Antigamente, óleo 7A. Então, você tem esses combustíveis também, que em algum momento, caso tenha uma falha numa caldeira de recuperação dessa, ele pode gerar um dano muito severo, não só as pessoas, como também a fábrica, né? Então, o nosso nível de responsabilidade gerenciando equipamentos desses, rapaz, subiu muito. Exatamente. E assim, mas também, né, Luciano, uma coisa que a gente até comentou um pouquinho, assim, aumentou o tamanho das caldeiras, mas também a segurança da operação também aumentou também, né? Em termos de instrumento, instrumento, é assim, Ronaldo, do meu tempo e do Luciano, por exemplo, você ia acender um queimador auxiliar, né, de combustível auxiliar, você não tinha fotocélula, você não tinha ignitor, né? Acendia na tocha, Fábio. Acendia na tocha manual, né? Então, o risco de você abrir o combustível e ele não entrar em combustão era muito grande, né? E dependia muito do operador. Hoje não, hoje você tem equipamentos que faz toda essa inspeção, né? Essa segurança que não deixa, por exemplo, um combustível entrar dentro da caldeira, por exemplo, e não queimar, né? Tá, exatamente. Então, assim, aumentou, né? O Luciano falou bem, aumentou o tamanho das caldeiras, mas a segurança também aumentou. Também, né, Luciano, questão das inspeções, né? Hoje, hoje não é só um, né, nessas caldeiras maiores, não é só uma empresa fazendo inspeção, né? Você tem várias empresas que estão ali naquele momento fazendo inspeção, né? Pra garantir a campanha aí de 15 meses hoje, né? Que é o normal aí. Eu acho que o Fábio comenta bem, quando ele fala de inspeção, bem colocado, Fábio, a caldeira de recuperação é considerada um vaso de pressão, tá? Então, ela é regida pela NR13, de vaso de pressão. Então, ela é toda a regulamentação de inspeção, de operação, ela tá baseada em cima de um normativo, né? E também a gente tem o Blurback também, que é uma norma internacional que comenta sobre caldeiras. Aqui no Brasil tem o Comitê de Caldeiras de Recuperação também, que entra no... que discute sobre isso. Então, tem a própria BTCP, que tem muita participação em cima do assunto, que é uma associação de celulose papel. Quer dizer, é muito bem regido e muito bem controlado por normas também, né? E profissionais habilitados pra isso, né?